E quem gosta de um IP e que anda aqui em Teresina, neste período tem mais motivo para se encantar ainda mais com a cidade. E que em muitos espaços da capital a gente pode se encontrar lindos IPs. Algumas pessoas possuem uma relação profunda com a árvore e é o que vocês vão ver na reportagem. A cor vibrante se destaca no azul do céu. Além de lindos e encantadores, os IPs são as celebridades dos cerrados nesta época do ano. E não tem quem resista a beleza das árvores. A temporada mais florida do ano traz o colorido dos IPs. Podemos encontrar IPs de todos os tamanhos e cores, como este aqui, no meio de uma das principais avenidas daqui de Teresina. São IPs que proporcionam beleza única e há quem tenha uma ligação afetiva e especial com a planta. Como é o caso da Roberta, que após a chegada da sua filha, a pequena Catarina, hoje com 5 anos de idade, plantou sua placenta debaixo de um IP amarelo na sua cidade natal. Uma forma de homenagear o nascimento da primeira filha. Nesse período, em 2018, eu estava prestes a parir, estava já aguardando o momento de ter minha filha. E todos os dias que eu saía para trabalhar, eu observava a cidade toda florida, tem toda aquela magia. Sempre gostei da árvore e casou com esse momento mágico que eu estava vivendo. Quando Catarina nasceu, a cidade estava toda linda, toda florida. E aí eu achei que seria muito legal plantar a placenta dela embaixo de um IP. O IP representou tanto para Roberta com a chegada da Catarina, que o tema da primeira festinha de aniversário da criança foi com IPs na decoração. Cada ano que ela aniversaria, tudo renasce. Quando a Teresina começa a florir, a gente revive esse momento, essa magia do nascimento dela com a cidade toda bonita. A florada dos IPs para a nossa família é um renascer. Ela já entende isso e já comemora. Lindos e com uma variação de cores, o primeiro a florescer é o roxo no mês de junho. E agora, nesse período, o amarelo predomina. Os IPs são plantas que têm uma grande distribuição no Brasil, considerando também que eles têm uma grande diversidade. São mais de 250 espécies e elas se destacam exatamente por ter essa floração exuberante. Onde a gente vai ter as cores principais, o branco, rosa, roxo, aqui na nossa região predomina o IP amarelo. Eles reaparecem todo ano no período da seca. Mas a cada florada, a gente se encanta como se fosse a primeira vez. Até porque a florada dos IPs é bem rápida, durando no máximo 15 dias. A planta tem essa particularidade. Ela é adaptada para esse período quente e seco. E isso é um recurso da natureza, porque nesse período, a maioria das plantas não vão se desenvolver bem, porque está muito quente e muito seco. Então, os IPs ocupam este espaço. Então, nesse período é que eles encontram a situação favorável para o seu desenvolvimento, para completar o seu ciclo vital, o seu ciclo reprodutivo. Você olha para uma planta dessa, sente a beleza e, a partir daí, você passa a dar mais importância para as plantas, um olhar melhor para as plantas e causa um sentimento de preservação ambiental, de conscientização ambiental.